Bom dia aqui a todos e a todas, ao nosso aqui presidente de exercício, o governador Chimenez, meu amigo governador Patulé, secretário Moisés, unhara da secretária aqui da Regulação Fundiária, dizer para cada um de vocês a felicidade que nós temos de fazer um evento como esse. Uma hora a gente tem que habitar aglomerações, uma hora nós temos que ver todo mundo de máscara, são milhares de títulos que a gente tem feito, está fazendo, para poder entregar, mas nós não podemos gerar essa grande aglomeração. Automaticamente a gente divide por etapas e faz com que esse momento possa acontecer. E eu fiquei feliz quando eu subi aqui, sentei na mesa, a primeira coisa que eu fiz foi assinar. Assinar que eu pedi a unhares de títulos que dão a garantia do que vocês sempre desejavam. Caxias sempre teve um problema. Quando em Caxias é que as nossas casas não tinham a documentação necessária. Quando desolívia, alguém que perdia a vida, falecia, ficaram mortos de um bróio e um processo para que não pudesse tentar regularizar tudo isso. Na nossa gestão, nós encaminhamos no projeto a Câmara Municipal e foi criada até então, apedido na época do nosso secretário de Coelho, o cantor Lézão, a Secretaria de Regulação Fundiária, a coordenação de regulação fundiária, e que no ano passado nós a transformamos em secretaria e assim que a lei permitir, nós temos um novo secretário que faz o direito com autonomia, com o CPT, mas com autonomia de uma parte de secretário. Fizemos isso e começamos a trabalhar. Já entregamos centenas de títulos, centenas. Fizemos aqui o povoado, que é solidário, que é a vida de esperança. Estamos fazendo e vamos trabalhar em todos os bairros de Caxias. Hoje, 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 nós, amanhã, Vila São José, Vila Conquista, todos os bairros da minha cruz, que precisam ter esse documento em mão, que, ora, era tão difícil conseguir no município de Caxias. Eu me lembro muito bem, senhores vereadores, quando o vereador não era, que cada título teria que ser doado através de uma lei municipal. E quando esse título era doado, você só poderia fazer alguma coisa depois de cinco anos. E era a maior dificuldade. Hoje, o município faz uma apanhada geral, faz todo o estudo técnico, todo o georreferenciamento, através da nossa coordenação de agressão fundiária, e emite todos os títulos para dar garantia de fato e de direito que aquela propriedade é de vocês. E o nome é definido pelo proprietário da casa. Isso é garantido que nós temos de direito. Vocês precisam deixar para a família algo, algo palpado, que eles conseguem ver, conseguem enxergar esse documento. Que pode lhe dar o direito de fazer um financiamento, de fazer um empréstimo com os bancos, de poder desenvolver tudo isso. Esse é o compromisso da gestão pública, da gestão da prefeitura nos povos Caxias. E quando a gente faz isso, nós não fazemos isso como meramente um ato político. Quando eu, a professora de prefeito, o Paulinho, a professora de vice, sentamos com os vereadores, discutimos isso, a gente não pergunta quem é quem. A gente vai lá, no bairro, vai na comunidade, verifica quem mora lá, independentemente do segmento político que seguiu, que destinava. O nosso compromisso é de fazer com que vocês tenham o direito àquilo que já é de vocês. Aquilo que já é de vocês. Vocês já moram lá. A residência e o local já é de vocês. O que nós fazemos hoje aqui, juntamente com a aval dos vereadores, o vereador Chiquinho, o vereador Lacerda, o vereador Gentil, o que a gente faz aqui é simplesmente ratificar, é garantir a cada um de vocês o documento em que vocês vão ser desejados. Agora, de fato, o direito à casa é minha.